Quanta gostura, ia, ia, só gostosura, iô, iô, vem já pra compra e pra aproveitar. Ofertas válidas para esta terça da feira. Chuchu, vinte e sete centavos o quilo. Laranja pera, cinquenta e nove centavos o quilo. Morango bandeja, um e oitenta e nove. Café milita tradicional, duzentos e cinquenta gramas, dois e noventa e oito. Farinha de trigo, pão fácil, cinco quilos, seis e noventa e oito. Cheque bom pra sete de agosto. Festa Junina é na Clóper.